Uma noite O meu amor Transcorreram Só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram A cruz da minha dor Ninguém sabe Que meus males São tão grandes Que me partem O coração Mas conforta E eu sei Que está em minhas mãos Aliviar-me Desta amargura Se um amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Lhe dei todo o meu amor Transcorreram Só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram A cruz da minha dor Ninguém sabe Que meus males São tão grandes Que me partem O coração Mas conforta E eu sei Que está em minhas mãos Aliviar-me Desta amargura Se um amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Em se Dona uma vez Ele se vale Que me partem Que me partem Que me partem Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorarmos O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorarmos O nosso encontro O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Amigo Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia a pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência E um palacete ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que amei Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente, ela era uma senhora Mas hoje em dia a pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência E um palacete ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Fica sentada ali tão desprezada Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Ainda te vejo vestida de branco Envolta em pureza diante do altar Parecias tão divino e angelical E um véu de noiva ocultava tua face O destino se empenhou em separar E pra defender a pátria eu tive que partir Sem pensar que tu me trairias Que minha honra manchavas Sem razão nem piedade Eu soube que estás sofrendo muito Choras arrependida em tua desesperação E que levas em teus braços um filho Fruto tão amargo que marcou tua desombra Esse filho podia ter sido nosso E levar meu nome marcando nosso amor Esse filho podia ter sido nosso E levar meu nome marcando nosso amor Eu soube que estás sofrendo muito Choras arrependida em tua desesperação E que levas em teus braços um filho Fruto tão amargo que marcou tua desombra Esse filho podia ter sido nosso E levar meu nome marcando nosso amor Esse filho podia ter sido nosso E levar meu nome marcando nosso amor E levar meu nome marcando nosso amor E levar meu nome marcando nosso amor Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Se um dia tu voltares Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem, a saudade está me matando Vem, a saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem, a saudade está me matando Vem, desta vez viveremos em paz Eu te juro por Deus nunca mais Eu brigarei contigo Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando Como eu vivo chorando E sempre lamentando Vem, a saudade está me matando O mal que te causei Se um dia tu voltares Encontrarás, encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem, a saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem, desta vez viveremos em paz E eu te juro por Deus nunca mais Eu brigarei contigo Esse seu beijo tem sabor De falsidade O seu abraço não tem o mesmo calor A notícia já correu pela cidade Que você vai voltar pro seu antigo amor Não é correto agir assim dessa maneira Me iludir e em seguida me deixar Me condenando a sofrer a vida inteira É um tributo que eu não posso pagar Será, 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 será que eu não mereço os carinhos seus Será, 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 será que a minha vida vai acabar num triste adeus Será, 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 será que a vida inteira vai viver sempre a enganar Será, 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 será que eu não mereço os carinhos seus Será, 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 será que a minha vida vai acabar num triste adeus Será, 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 será que a vida inteira vai viver sempre a enganar Será, 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 será O teu sorriso lindo me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Teu corpo sensual me enlouqueceu O teu beijo me prendeu És a minha obsessão Tu és a poesia do meu sonho És o meu porvisonho Meu amor, minha paixão Agora a minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz Que és uma estrela em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz O teu sorriso lindo me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Agora a minha vida tem sentido Agora a minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz Que és uma estrela em meu caminho Uma fonte de carinho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz Você já foi despejada do meu coração Eu digo para todo mundo Você já foi despejada do meu coração Eu digo para todo mundo Você já foi despejado Você já foi despejada do meu coração 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 Eu digo para todo mundo Você já foi despejado do meu coração Você já foi despejado do meu coração Eu digo para todo mundo Eu digo para todo mundo Que não lhe conheço Seu nome já foi retirado do meu coração Seu nome já foi retirado do meu coração Você já foi despejada do meu coração Eu digo para todo mundo Eu digo para todo mundo Eu sabia que ela voltava E por isso guardei minha fé À medida que o tempo passava Eu pagava pra ver como é Minha lua que andava escondida Essa noite rondou meu leito Eu chamei outro alguém de querida O meu mundo ficou satisfeito O meu sol já mandou me dizer Que mais uma vez vai brilhar E que eu nunca mais vou sofrer Acabou-se o meu tempo ruim O meu céu que vivia apagado Essa noite de novo acendeu E o mar que estava agitado Acalmou-se e ficou como eu O meu sol já mandou me dizer Que mais uma vez vai brilhar E que eu nunca mais vou sofrer Acabou-se o meu tempo ruim O meu céu que vivia apagado Essa noite de novo acendeu E o mar que estava agitado Acalmou-se e ficou como eu E o mar que estava agitado Acalmou-se e ficou como eu Só depois de perder O seu amor Percebi que era tão feliz Tinha amor O meu lar e seu carinho Eu errei E agora estou sozinho Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Esperava-me em casa E na hora do dia eu ficava Bebedeiras e amigos Esquecia do meu lar Noites claras Noites claras Noites claras pela rua Noites claras pela rua Agora sei foi o meu fim E só agora E só agora eu entendo O que você foi para mim Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Esperava-me em casa Esperava-me em casa E na orgia eu ficava Bebedeiras e amigos Esquecia do meu lar Noites claras pela rua Agora sei foi o meu fim E só agora eu entendo O que você foi para mim Me arrependo Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Não fui fiel Eu já cansei de lhe pedir Mais uma vez vou repetir Você tem que me escutar Desse jeito eu fico louco Você me acabando aos poucos Olha eu não sou boneco Pra você querer brincar Acho que de hoje não passa Se você levar por graça Eu vou me desesperar Com o homem não se brinca Com o homem não se brinca E logo depois dos trinta Não se deve duvidar Com o homem não se brinca E logo depois dos trinta Não se deve duvidar Não se deve duvidar Não se deve duvidar De um homem que se preza E só fala com razão A mulher tem que lhe escutar E aprender a respeitar O seu pobre coração Não se deve duvidar Não se deve duvidar Não se deve duvidar De um homem que se preza E só fala com razão A mulher tem que lhe escutar E aprender a respeitar O seu pobre coração Eu já cansei de lhe pedir Mais uma vez vou repetir Você tem que me escutar Desse jeito eu fico louco Você me acabando aos poucos Olha eu não sou boneco Pra você querer brincar Acho que de hoje não basta Se você levar por graça Eu vou me desesperar Com o homem não se brinca E logo depois dos trinta Não se deve duvidar Com o homem não se brinca E logo depois dos trinta Não se deve duvidar Não se deve duvidar De um homem que se preza E só fala com razão A mulher tem que lhe escutar E aprender a respeitar O seu pobre coração Não se deve duvidar De um homem que se preza E só fala com razão A mulher tem que lhe escutar A mulher tem que lhe escutar E aprender a respeitar O seu pobre coração A mulher tem que lhe escutar A mulher tem que lhe escutar Oh Deus Oh Deus Eu não lamento meu castigo Não Eu gosto até de padecer Se este é meu destino Eu sofrerei sorrindo Sem reclamar até morrer Tenho sofrido Tenho sofrido bastante Desde aquele instante Do meu amor primeiro Verdadeiro E hoje Eu só peço Ao meu bom Deus Que no fim Dos dias meus Me dê um amor Verdadeiro Oh Deus Vós Vós que sois O supremo juiz De todas as causas Condenai-me Ou absorvei-me Porém Eu quero amar-te Tenho sofrido Tenho sofrido Bastante Desde aquele instante Do meu amor primeiro Do meu amor primeiro E hoje Eu só peço Ao meu bom Deus Que no fim Dos dias meus Me dê um amor Verdadeiro Verdadeiro Eu caí na gargalhada Quando alguém me contou Que te viu desesperada No dia em que ele te humilhou O que fizeste comigo O que fizeste comigo Não pudeste imaginar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Desgraçada Desgraçada e muito só Tua sorte foi selada Serada e pra pior Ninguém te dará mais nada Andarás de mão em mão Perderás Perderás noites de sono Levarás vida de cão Mas de cão que não tem dono Eu caí na gargalhada Quando alguém me contou Quando alguém me contou Que te viu desesperada No dia em que ele te humilhou O que fizeste comigo Não pudeste imaginar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Desgraçada e muito só, tua sorte foi selada Será daí pra pior, ninguém te dará mais nada Andarás de mão em mão, perderás noites de sono Levarás vida de cão, mas que cão que não tem dono Não posso mais carregar a cruz Que tu deixaste em meu caminho Não posso mais viver assim Matando as mágoas num copo de vinho Sou apenas um trapo do nosso passado Do nosso ninho Mas hoje eu quero viver Quero sorrir, quero amar E o passado esquecer Encontrarei A felicidade Quem espera sempre alcançar E a última que morre É sempre a esperança Eu viverei Pra ver e confirmar Que estás vivendo Sempre sofrendo Sem ninguém pra te amar Não posso mais carregar a cruz Que tu deixaste em meu caminho Não posso mais viver assim Matando as mágoas num copo de vinho Sou apenas um trapo Do nosso passado Do nosso ninho Mas hoje eu quero viver Quero sorrir, quero amar E o passado esquecer Encontrarei Encontrarei A felicidade Quem espera sempre alcança E a última que morre É sempre a esperança Eu viverei Pra ver e confirmar Que estás vivendo Sempre sofrendo Sem ninguém pra te amar Salve Eu viverei Meu Deus É sempre a esperança Eu vivi Não posso mais nos Eu vivi